O comando de policiamento de rondas de ações intensivas e ostensivas apreendeu durante uma operação realizada na cidade do Crato, no Ceará, 121 quilos de drogas, maconha, rachixe e cogumelos alucinógenos. Quem vai trazer em detalhes é ela, Letícia Holanda, na tela. Agora a gente fala sobre um caso que aconteceu aqui no interior do Ceará, mas precisamente no município de Crato. Duas pessoas foram detidas após denúncias realizadas por moradores da cidade a respeito de um cheiro forte de maconha e um comportamento suspeito em uma das residências do bairro Lameiro. As equipes de polícia do Raio daqui de Juazeiro do Norte e do Crato foram até o local indicado e confirmaram a presença das drogas. Ao todo foi encontrado 121 kg de maconha, além de 1,54 kg de rachixe e 330 gramas de cogumelos alucinógenos, além de outros entorpecentes. Também foi encontrado material utilizado para a produção e embalagem destes materiais, como uma prensa mecânica, uma balança de precisão e também uma estufa utilizada para a produção. São essas as informações sobre este caso. Os suspeitos foram direcionados à Delegacia Regional de Polícia Civil do Crato, junto também com o material que foi apreendido. São essas as informações. Leite Solana, de Juazeiro do Norte, para a TV MEI. Droga nesse país, viu, rapaz? É muita droga. Pare. Oi, oi. Renato, eu não sabia que machixe é uma droga. Machixe. É rachixe. Como é? Ah, é rachixe. Eu tenho uma raiva de gente. Não, eu pensei que era machixe. Quer fazer graça? É não. É não. Porque eu pensei que era machixe. É, né? É não. Entre aspas. Não, é sério. É porque tu fala de um jeito. É. Porque eu pensei que você estava falando era machixe. Era. Não é machixe, não. É que meu nome é achixe. Não. Isso aí é de... É achixe. Entre aspas. É achixe. Pague 10. Olha aí, mamãe. Olha aí. Tu inventas. Fala aí, entre aspas. Não. Ah, fala não. Chupetinho, vou te botar um meio lá dentro do quartel, não é, Zé? O que é que tu acha? Entre aspas. E se não elas queriam essa mentira, rapaz? E agora, como é o nome da droga? Achixe. E como é o nome do legume? Hã? Como é o nome do legume? É machixe. Ah, tu aprendeu. Aprendeu. Aprendeu mesmo.